Finalmente as porteiras vão abrir, mas será mesmo? Nero, aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo e, mano, notícia boa, cara. Finalmente, né? Vocês me perguntavam quase todo dia, né? Nero, você tem noção de quando as porteiras vão abrir? Quando vai abrir as fronteiras? Quando que vai abrir? Não sei o que, blá blá blá. Então, finalmente, hoje não, ontem, hoje é dia 21 quando estou gravando esse vídeo, mas no dia 20 saiu essa notícia aqui que eu já vou mostrar pra vocês, que sim, Estados Unidos vai liberar a entrada de turistas aqui no país, finalmente, né? Depois de mil anos, né? Então, antes da gente começar, como é de praxe, né? Vou pedir pra você se inscrever no canal se não for inscrito ainda, ativar o sininho das notificações pra você não perder os próximos conteúdos e... Desenvolvimento, fortalecimento do canal, distribuição do conteúdo, espalhar a palavra, enfim, é nóis. Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui um site de notícias aqui chamado Reuters, vocês... Muitos de vocês devem conhecer, né? Nos principais portais de notícias do mundo, né? Ele tá falando aqui, ó, dia 20 de setembro. 20 de setembro, às 9 da manhã. Foi ontem, no caso, né? Estados Unidos pra relaxar as restrições de viagem pelo ar, né? No caso de avião, para estrangeiros vacinados em novembro. Falando em avião, tá passando avião aqui. Então, vamos ler a notícia aqui. Washington, 20 de setembro, Reuters. Estados Unidos irá reabrir em novembro para viajantes pelo ar. De 33 países, incluindo a China, Índia, Brasil e maior parte da Europa, né? Então, incluiu o Brasil aqui, que a gente tava tanto esperando, né? Que estejam completamente vacinados contra o bichinho da goiaba, que vocês já sabem aí, né? Disse a Casa Branca, na segunda-feira. Estão soltando um pouco aí as restrições relacionadas à pandemia aí que a gente tá passando aí durante mais de dois anos já, né? A decisão anunciada pelo responsável pelo bichinho da goiaba na Casa Branca, esse tal do Jeff aqui. Aí é que a gente vai pular essa parte aqui, porque não é muito interessante, tá? Só tá falando aqui que é uma decisão abrupta, né? Porque o presidente tinha falado que não ia facilitar isso daí, por causa que os casos estavam crescendo, né? Enfim, aí aqui, pra finalizar, os Estados Unidos irão admitir pessoas completamente picadas pelo ar, né? No caso, não picada pelo ar, mas viajantes que vêm de avião, né? Vocês entenderam. De 26 países aí, né? Então, França, Alemanha, Itália, Espanha, Suíça, Grécia, Grã-Bretanha, Irlanda, China, Índia, África do Sul, Irã e Brasil. O Brasil ziu ziu que a gente tava esperando. As restrições tinham barrados aí não cidadãos americanos desses países durante os últimos 14 dias. Enfim, aí ele só tá falando aqui da história, né? Quando que parou, BBB, tudo que a gente já sabe, né? Então, essa notícia é muito boa, né? Então, a partir de novembro, né, galera? Então, quem tiver que vir, venha, porque depois a gente não sabe se vai aparecer outro bichinho da goiaba pior, né? Quem já tiver um jeito pra vir de estudante, de turismo, já vem, porque... Cara, do jeito que tá as coisas abre e fecha, abre e fecha aí, capaz eles recuarem a decisão depois, né? Então, aproveitem agora. Quem tiver que vir, venha mesmo. Outro ponto interessante dessa notícia aqui é que agora eles vão requerir o comprovante da picada, né? Ou seja, se você não é cidadão americano e não tomou picada, então você não vai entrar nos Estados Unidos, né? E pra quem é americano, cidadão americano que não tomou picada, vai ter que fazer teste, né? Igual tá escrito aqui. Enfim, a gente sempre soube que ia chegar nesse ponto, né? Desde o começo da pandemia, a gente já sabia que ia ser obrigatório, né? Graças a Deus, aqui ainda não tá sendo obrigatório pra comprar comida, nem pras coisas básicas, né? Porque aí, quando chegar nesse ponto, meu amigo, aí vai ser tirania total, né? Mas pra vários eventos, eles estão deixando as pessoas sem a picada de fora, né? Por exemplo, o show, alguns estabelecimentos pra você comer dentro, não pode, se você não tiver a picada, né? Se você não mostrar o comprovante, enfim. Tudo bem que eles não conferem se o comprovante é verdadeiro ou falso, né? Então, tipo, meio que dá no mesmo, tá ligado? Não tem fiscalização nenhuma, né? Mas a gente não sabe até quando isso vai, né? Do jeito que o cerco tá fechando, né? Então, quem tiver que aproveitar, que gosta de fazer essas coisas aí, mas não tá afim de tomar picada, né? Aproveita enquanto dá. Porque depois, mais pra frente, meu amigo, vai ser muito mais difícil, né? Enfim, mas eu não quero entrar nesses detalhes. Esse foi o vídeo, só pra dar essa notícia boa pra vocês, né? Então, vocês que foram picados aí, né? Lembrando que tem que ser uma picada oficializada pela Organização Mundial de Saúde, né? Que se não, não vale, né? Então, tem isso também, né? Mas o conselho que eu dou é esse, né? Se você tiver que vir quando abrir, venha. Porque depois vai ficar muito mais difícil de viajar, velho. Tô falando pra vocês, velho. Beleza? Esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. E é nóis, mano. Obrigado. Até o próximo. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho